Brasil e vale muito, né, contra o Botafogo da Paraíba. Sim, agora é virar a chave que quarta-feira já temos uma decisão importante e o nosso time vai ao máximo pra cima e vou convocar a torcida tricolor que vai ser uma festa bonita. Cara, o que você pode dizer dessa disputa no ataque, né, você que já teve oportunidade como titular nessa temporada e agora jogadores estão começando a fazer cada vez mais gols, Marcos Paulo voltando a aparecer, também o Evan Wilson, o que você pode dizer dessa disputa? É uma disputa boa, estamos todos aptos a jogar, eles estão jogando e graças a Deus estão conseguindo ajudar a equipe com gols e as oportunidades vão aparecendo e vamos conseguir aproveitar da melhor forma. O Leão teve a oportunidade de substituir o Gilberto e mais uma vez mostrou a qualidade e falando evidentemente de um time que conseguiu, no início, não entendemos muito bem o que aconteceu ali, mas depois acabou superando e chegando ao melhor condicionamento físico e técnico. Verdade, foi uma infelicidade ali, uma bola parada, a gente de novo começa um pouco desligado, mas que bom que a gente manteve a calma novamente, manteve a organização. Esse jogo para a gente é de muita importância, a gente sabe do regulamento do campeonato, a gente pretende ser campeão dos torneios que jogar e derrotas assim podem custar o cargo de um trabalho do treinador, porque isso vai minando. Então, que bom que a gente conseguiu a vitória, deu um alívio para a gente e para os torcedores. Agora muda o chip, né, a Copa do Brasil, o que você já está prevendo desse jogo? Vai ser um jogo difícil, a gente não estava ainda pensando muito nesse jogo, a gente está pensando no jogo após jogo, mas como a gente foi lá no Maranhão, a gente sabe que vai ser dureza, agora é virar a chave e sabe da importância desse jogo. Queria que você falasse primeiro da jogada ali do quinto gol, né, foi uma jogada sua com o Hudson, ele te dá a bola, aí você espera ali a hora certa para devolver para ele, alguma coisa que vocês treinam, como é que foi ali na hora? A gente treina bastante infiltração, mas ele é coisa do momento, percebi que ele tocou e continuou para a infiltração e fui feliz no passo ali e na conclusão. No início do ano, sua atuação vinha chamando muita atenção, o Fluminense não tinha todas as pés, agora você passa a ser encarado como uma boa opção no banco de reservas. Você é muito jovem, né, eu queria que você contasse como é que foi isso com você, isso com o Odair, de viver tudo isso muito rápido e agora ter que entender que você vai ser uma boa opção do banco. Ah, eu fico muito feliz na conferência do grupo, do professor e só de estar aqui tão novo, só tenho apenas que agradecer aí a muita gente, né, não dá para falar uma pessoa só e agora continuar e sempre que ele precisar, eu tentarei responder em campo. Ah, ele é um cara transparente, o que ele fala comigo praticamente ele fala na imprensa, é só para ter calma, fazer o que eu sei, ficar tranquilo e que as coisas vão acontecer naturalmente. E quem do grupo te orienta mais, conversa mais, resenha mais contigo sobre o que você pode evoluir? Ah, eu acho que é o Gilberto, meu parceirão, ele o tempo todo, qualquer brechinha ele já está falando. E o que ele orienta mais para ti? Mais concentração, né, atenção ali, para sempre estar ali na posição certa, para fazer o individual ali pegar e ir para cima, que não só ele como grupo tem confiança, né, e sabe que pode sair alguma coisa boa. Apoio 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 Obrigado.